Música Pois é pessoal, estamos aqui no KM 104 aguardando a passagem do nosso amigo Vianney Tempo ruim pra caramba, mas tudo sob controle É, fazer o que? Paciência, estamos aqui, não tem tempo ruim pra ver o desfile do amigo Olha só como é que está o tempo aí, super carregado A BR aqui, pesada pra caramba, mas tudo sob controle Vamos aguardar aqui, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco ele está passando aí a gente volta a chamar vocês Tudo de bom, até depois É isso aí pessoal, entrando ao vivo aqui pra vocês Vamos aguardar pra ver quem que vai surgir ali do nosso acesso Vamos lá Vamos dizer, está chegando lá o nosso amigo Vamos fazer um ao vivo aqui pra frente do joelho amigo que está chegando Um abraço, faz tempo que eu não o vejo É pena que hoje estou sozinho, estou solteiro aqui Vamos ver o que vai acontecer Alegria, cara, alegria Acho que a gente gosta de vocês Então tomo aí Nossa, amigão Nossa, amigão Tem um companheiro ali atrás Alegria Estamos aqui Vamos conhecer Olha, 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 olha Sem palavras Tem um cara um E tem dois Boa tarde Vamos aí, Sérgio Ó Ao vivo Pro mundo inteiro Pessoal, agora eu vou desligar porque eu tenho que abraçar essa turma, né É chofer moral aqui Ah é? Valeu, valeu, valeu Até depois, daqui a pouco eu falo com vocês Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde E eu sou um pouco truco Quando eu queria chamar só para ouvir a sua voz It was a two of us Pit stop, né pessoal? Pit stop rápido A turma tem que chegar em registro ainda hoje Então tem um Tem um baita de um caminho aí para seguir O Vianney na viatura vermelha O Felipe no VM No VM que está vindo ali atrás Prazer pessoal Tudo de bom para vocês Obrigado Sejam sempre bem-vindos Tchau, tchau Valeu Felipe, tudo de bom Um abraço, boa viagem, toca É isso aí pessoal Aqui não é a Fórmula 1 Mas a gente faz pit stop Tudo de bom para vocês Um abraço, até a próxima Tchau, tchau